Fátima cantou uma canção pela manhã Fá, Fê, Fí, Fó, Fú Fá de Fada, Fê de Feliz Fí de Filho, Fó de Foca, Fú de Fusca Gigi cantou uma canção pela manhã Gá, Gigi, Gugu Gá de Galinha, G de Gente, G de Gigante Gô de Gota, Gú de Gugu José cantou uma canção pela manhã Gá, Gigi, Jojo Já de Jacaré, G de Jesus Gigi, Gigi, Ló Jô de Joelho, Ju de Juiz Laís cantou uma canção pela manhã Lá, Lé, Lí, Ló, Lú Lá de Lápis, Lê de Legal Lí de Lindo, Lô de Lobo, Lú de Lua E todos aprenderam assim Tchau, tchau, tchau Obrigado.